Olá pessoal do turma, eu sou a Priscila Quem não sabe, sei lá A gente precisa fazer pra pegar os 100% né Então vamos fazer essa bexiga logo Que é um saco Coleta todos os pontos de checagem Antes que o tempo acabe Parece fácil, mas eu queria que fosse Mas enfim, vamos pegando tudo aqui Eu vou tentar não fazer cagada né mano E a gente tem pra fazer também o do Montchillard Que é de bike E o de Los Santos, que é da BMX Então a gente vai fazer Peguei Então vamos fazendo cara Esse aqui dos 3 é o mais complicado com toda certeza tá Porque essas aurel Pontos Essas rodinhas Que a gente tem que pegar É ruim pra pegar Porque tu tem que subir com a moto Fazer o parkour A rampa da moto Perfeitamente Pra tu conseguir pegar aqueles lá do fundo É complicado viu É difícil esses filhos da mãe aqui Mas vamos tentando Deixa eu ver se eu consigo Aqui ele vai me empurrar pra lá Velho Deixa eu É, não deu muito certo não Eu não peguei velocidade suficiente O problema todinho Dessa missão aqui É o tempo Olha isso É o tempo Eu já perdi o que aqui? Três subidas? E eu não peguei nenhum Tempinho? Eu tô ferrada já mano Porque o meu tempo vai ser muito curto Tem que ter muita concentração nessa média Cara Essa aqui Essa missão em autoescola de Como é o nome? De barcos né? Não de barcos não cara De moto É a mais difícil Dos 100% Do San Andreas Eu diria Porque aqui tu tem que pegar a manha mesmo Assim como na autoescola lá Naqueles últimos Tem que pegar a manha de como fazer Esse que é o problema Vamos subir Vai, vai, vai Ó Passei muito Tá vendo? Tá vendo? Não subi no local certo Cara Eu não lembro como é que eu fazia isso aqui Se tinha algum outro modo mais simples Eu só sei que existe um bug Pra tu fazer isso aqui Mas Eu não lembro cara Já era Não vai dar tempo de eu pegar Aquelas ali de cima não Tem que fazer de novo Ó Fracassou ele A gente tem que dar uma volta Ali na frente Pra aparecer de novo A motinha né? Eu sei que tem um bug Cara Que dá pra fazer isso Eu sei que tem um bug Que dá pra sumir o tempo ali Agora eu não lembro como é E E como é que faz? Eu não lembro Eu não lembro Vamos pegar aqui a motinha De novo Vamos tentar fazer na raça aqui né cara Vamos pegar as aurelas Vamos acelerando aqui Vamos pegar já essas daqui né De baixo E eu vou tentar usar Essas de baixo Pra tentar pegar as de cima Porque essas aurelas De baixo Tá aí por alguma razão Vamos ver se eu consigo Não peguei ó Passei muito pro lado esquerdo Elas estão aqui pra indicar O caminho que a gente tem que seguir Cara Se não elas não estavam Tão bem alinhadinhas Deixa eu ver se eu subo aqui Tentar pegar É isso Pertinho Já errei cara Já errei de novo Vou ter que reiniciar o teste De novo Complicadinho viu E chato pra caraca Sei qual foi o filho da mãe Que achou a boa ideia De botar isso aqui Na moral Ah mano Por besteira Cara Vou gastar um tempinho aqui viu Assim como na outra escola Queria fazer isso aqui rápido Mas pelo jeito Não vai dar não 34 segundos Eu acho difícil Conseguir em 34 segundos Tem as de cima ali Pra pegar ainda Eu sei Mas Pra maneira que eu tô empacando aqui ó Nessas do canto Que eu não sei como é que pega Essas bexigas Aê Hum Eu acho que eu comecei a entender Eu tenho que ir no lado oposto É isso mesmo Eu acho que eu tenho que ir no lado oposto Cara Tipo aqui ó Eu acho que eu não pego ela aqui Não vou Olha aí Ela me empurra pro outro lado Hum Eu não lembrava disso Aqui já era Eu vou ter que fazer de novo Cara O teste Mas interessante né Interessante Vamos tentar de novo Porque a vida é assim né Vai fazer o que? A gente sai daqui amanhã Não tem problema Então Vamos lá Tchau, tchau. 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 Muito rage. Principalmente as missões do Zero e tal. E ainda bem que eu não passei tanta raiva, né, mano? Mas é complicadinho mesmo, cara. É chato pra caraca. Tem uma missão que meu Deus do céu. Mas vai fazer o quê? Tem que fazer. Vamos comprar aqui o bagulho do hotel. A Ilas Venturas a gente já comprou tudo. Quando a gente voltar pra Los Santos a gente compra também e San Fierro também. Aí fica tranquilo, mano. Esse jeito tá quase pobre já. Vai fazer o quê esse jeito? Ah! Eu não tenho dinheiro. É, não vai comprar não. Vamos fazer a coleta das propriedades aqui? Vai que dá, cara. Eu acho que mesmo assim não vai dar ainda. Não vai dar. Eu tenho umas coletas pra fazer aqui, cara. Tá que também eu ainda não zerei o jogo, né? Então eu não tô rica não, cara. Ainda não. Eu não, né? O CJ. Não estamos ricos. Ah, mano. Só ficou faltando aquela. Só foi essa, né? Só ficou... Ah, faltou nessa outra aqui também. Que é cara pra caraca também. Ah, velho. Que merda. Nosso CJ fica pobre, mano. Vamos comprar. Pegar a coleta aqui. Vamos dizer uma mixaria do caramba, velho. E tem a da... Eu terminei? O do bagulho ali? Eu acho que eu terminei, cara. O negócio ali, né? Terminei da... Da concessionária? Acho que sim. Ou não. Que ainda faltam as listas. Ah, terminei, terminei, terminei. Ali é do porto, né? Terminei, terminei. Vamos pegar aqui. Eu acho que ainda não dá, mano. Pra comprar. 60 mil. Pode ser que dê. Mas eu vou ficar com a mixaria. Vai fazer o quê? Faz parte. Tem que comprar. Vai fazer o quê? Quando eu for fazendo as missões, eu vou ganhando mais dinheiro, né, mano? Ainda faltam algumas missões pra terminar o jogo, então... Ó. 50. Agora dá. Aê. Suíte do hotel comprada. Suíte cara, hein? Caraca. Beleza. Concluímos. Agora a outra não vai dar pra comprar, não. Mano, certeza. 11 mil. Não vai dar, não. Mas... Eu já vou me despedindo de vocês por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido. Aí, mais um episódio dessa série incrível. Já está saindo esse por cento. Estamos chegando ao fim, já. Depois de... Sei quantos episódios. 60, 70 episódios. E... Cara, muito obrigado, mano. A todo mundo que está acompanhando. Eu vejo muitos de vocês, cara. Se ajudando nos comentários. Pra galera que está sentindo dificuldade. Isso é muito da hora, gente. É, não vai dar, não. Não vai dar, não, viu? Então, assim. Depois a gente vai comprar essa. Vai ficar faltando só essa, cara. Miss Unfear. É isso. Valeu, todo mundo. Chequei o like, se curtiu. Não esquece de se inscrever no canal. Se é novo por aqui. A gente se encontra na próxima. Tchau. Até o próximo vídeo.